Música É sempre assim, no último dia do ano, corre, corre nas loterias para fazer aquela fezinha e concorrer à mega cena da virada. Agora é só fé, né? Vai que deu isso aí, vai que fora. Vale de tudo na hora de jogar. Seguir os sonhos, fazer combinações de números ou até mesmo arriscar datas especiais. Os aniversários da família. Este ano a previsão é que a mega cena ultrapasse o valor de 280 milhões de reais. Com tanto dinheiro assim, para alguns fica até difícil escolher o que fazer. Eu investi na minha faculdade, em ações sociais, vamos ver o que vamos fazer, né? Colocar a dívida e viver bem para o resto da vida, né? O sorteio da mega cena é hoje, por volta das seis e meia da noite, horário Manaus. Música